Amigos e amigas de União de Minas, aqui é o deputado federal Zé Silva. Como presidente do Partido Solidariedade, apresento o Sérgio Neto, o Sérgio Pedreiro, como o nosso pré-candidato a vereador. Todos nós sabemos da sua luta, começou trabalhando como lavrador, servente de pedreiro, atualmente atua profissionalmente como pedreiro, mas já está no segundo mandato. Portanto, o Sérgio Pedreiro é o nosso pré-candidato a vereador pelo Solidariedade.